Bem, vamos trazendo aqui as informações, nós vamos direto ao município de Vaipurã, recebemos a informação neste dia 27 de maio, início da tarde, de um acidente de trabalho que ocorreu em Vaipurã. Sérgio Oliveira está lá em Vaipurã e traz pra gente as informações. É isso mesmo, Benibol, nós estamos aqui no centro de Vaipurã, aqui próximo ao posto do panorama, e é onde aconteceu um acidente de trabalho. Olha, esse é o colégio objetivo aqui, e uma pessoa estava desmontando um telhado de manifestação antiga, que é um prédio antigo, ele acabou sendo atingido por uma viga. Eu vou tentar falar com o Júnior, que é do corpo de bombeiros, pra ver se ele traz informações pra nós. Então, o sargento que vai falar com a gente, é, sargento, é, Clóvis do Benibol, Rádio Nova Era, um acidente de trabalho aqui, chamou a atenção agora, no final da manhã, né? Cositivo, é, devido à situação do local, a altura que saiu um objeto no funcionário, a gente considera um primédio forte, né? Mas ele está consciente, orientado, e foi levado ao hospital municipal neste momento. Exato, consciente, orientada, é, mas devido a mais a preocupação, né? Então foi encaminhado para o hospital municipal. Houve um endereço aqui mesmo, saiu, até a Avenida Minas Gerais, próximo ao colégio do objetivo. É, bem na frente do colégio, né? Eles vão, é, pelo que se indica aqui, vão demolir o prédio e estava se montando a parte do telhado. Exato, é uma consulta antiga, então provavelmente eles estão demolindo pra, pra fazer uma nova consulta. Bom, prefeito, a gente sabe que essas situações, né, esse problema pode ser ocasionado na sua válvula, como em outros municípios. O que é a principal orientação que todo mundo faz nesse momento, que é o que estamos acompanhando? Exatamente. A principal é usar o EPI, usar as condições básicas de trabalho, para evitar certo tipo de problema. Eles estão em atendimento nesse momento. Exato. Obrigado, senhor. Falou bem, uma válvula aí, Belebal. Belebal, está aí então a informação direta, ouvido aqui de Vaiporã, vem à frente do colégio objetivo, esse acidente de trabalho, caminhão do povo de governo, ombro do mancha, chamou a atenção agora no final da manhã, dessa quinta-feira, Belebal. Exato, está aí as informações então diretas de Vaiporã, a gente continua acompanhando esse caso. Obrigado.